E aí galera, são vocês! São vocês! Como é que você foi embora? Sem dizer fenômeno pra mim Me fez sofrer como assim Coração do apaixonado por você Como é que você foi embora? Pra dizer que está em mim E foi embora pra quem vai voltar Nenhum problema eu vou achar não Cadê meu coração? É você! Se não tem uma noção, não me faz perder O mundo em força nunca mais tem a céu Você se não... Alô, família! Tira o meu coração, não me faz perder Eu achei que o meu recorreu E me deu a mão Em que lugar Mas, amigo! Eu achei um comentário E me deu E que nunca deixa o frio Com a conta de mim Como é que você foi Sem dizer fenômeno Me fez sofrer como assim O coração do apaixonado por você Como é que você nem conseguiu E me ligar pra dizer E foi embora Mas quem vai voltar Quem tá feliz Levanta as mãos aí As mãos E sombra a bola pra vocês Que viram? Que viram a bola pra quem vai voltar Com a conta de mim Que viram a bola pra quem vai voltar Vem, vem, vem! Vem, vem, vem!